Quando são homens brancos, geralmente as pessoas encontram muitas justificativas. Ah, ele cometeu esse erro, mas ele é bom. Quando são mulheres negras, a gente tende muito a pesar a mão, ou a duvidar, ou a não acreditar tanto. A gente acaba achando que, necessariamente, essas pessoas não podem ter suas contradições, ou elas não podem, enfim, ter opiniões divergentes. Então, eu acho que primeiro a gente tem que ter mais generosidade, eu acho, ao olhar essas mulheres, sobretudo aquelas que vêm de espaços periféricos, com muito menos dificuldades, com muito mais, na verdade, dificuldades de acessar determinados espaços, e, de fato, estar junto com essas mulheres, apoiar essas candidaturas. Inclusive, participando de projetos, eu participei de projetos para dar formação para mulheres candidatas, e, sobretudo, negras. Eu acho que é importante a gente também disponibilizar o nosso capital intelectual para apoiar essas mulheres que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso que a gente.